Há 50 anos, a missão Apolo 11 se preparava para entrar na órbita da Lua, para executar um feito inédito para a humanidade, conquistar o nosso satélite natural. O fascínio pela Lua sempre existiu, mas em 20 de julho de 1969 seria a primeira vez que um homem chegaria por lá. Mas existem muitas curiosidades que envolvem essa missão que são desconhecidas para a maior parte das pessoas. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então vem comigo. Eu sou o Marcelo e você está no de tudo o seu canal de curiosidades, teorias e notícias. Se você não está inscrito aqui ainda, já clica nesse botãozinho vermelho que tem aqui embaixo para dar aquela força para o canal, para ajudar o canal a crescer e não esquece acionar o sino de notificações para não perder nenhum dos vídeos, beleza? Então bora que é uma curiosidade comemorativa. 50 anos da conquista da Lua A missão Apolo 11 foi o voo espacial tripulado norte-americano responsável pelo primeiro pouso na Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pousaram o módulo lunar Eagle em 20 de julho de 1969, por volta das 18h30 de Brasília. Contudo, Armstrong tornou-se o primeiro humano a pisar na superfície lunar somente seis horas depois, já no dia 21, seguido por Aldrin, 21 minutos depois dele. Os dois passaram pouco mais de duas horas fora da espaçonave e coletaram cerca de 21 quilos de material para trazer de volta à Terra. Michael Collins, o terceiro astronauta, pilotou sozinho o módulo de comando Columbia, que ficou na órbita da Lua enquanto seus companheiros estavam na superfície. Armstrong e Aldrin passaram um total de 21 horas e meia na Lua até retornarem para a órbita lunar. Esse foi um grande salto para a humanidade, bem no meio da Guerra Fria, onde Estados Unidos e Rússia disputavam a hegemonia e o controle tecnológico espacial. Esse evento marcou o fim da corrida, mas marcou o início de um futuro nunca imaginado. Agora, 50 anos depois, estamos comemorando essa data que trouxe diversos avanços na tecnologia em diversas áreas. Com isso, a vontade de mandar o homem para o espaço obrigou as primeiras agências espaciais a pensar em formas de melhorar a alimentação, a iluminação e a comunicação, tudo para facilitar as viagens espaciais. Muitas dessas novas tecnologias utilizadas foram colocadas a serviço do cidadão comum. Assim, graças aos viajantes espaciais, temos coisas como aparelhos ortodônticos que não deformam, termômetros auriculares, painéis solares, canetas de tinta gel que escrevem em qualquer posição e os alimentos desidratados, como aqueles que vêm nos copos de macarrão. Mas não é só isso. Em comemoração a essa data, vale revelar mais algumas curiosidades que tenho certeza que poucos sabem. Já sabemos que Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na lua, mas poucos sabem que ele teve que pousar manualmente o módulo lunar Eagle. Outro fato curioso é que Neil não tinha como pagar o seguro para astronautas. Sim, pasmem, o seguro era pago pelos próprios viajantes. Assim, para garantir que a família Armstrong não ficasse na mão caso desse errado, os três astronautas autografaram centenas de cartões com a foto do trio para que fossem leiloadas caso a missão falhasse. O astronauta Buzz Aldrin não foi o primeiro a pisar, mas foi o primeiro a fazer muitas outras coisas na lua. Assim, ele foi o primeiro a ler uma passagem bíblica por lá. O primeiro a tomar vinho e hóstia. E não satisfeito foi o primeiro homem a urinar na lua. Claro que o conteúdo foi guardado para ser descartado posteriormente. Outro fato curioso é que o nome do personagem da animação Toy Story, Buzz Lightyear, foi dado em homenagem a ele. Já Michael Collins, apesar de ter recebido menos glamour, ele foi o responsável por levar e trazer o grupo de volta e também foi ele que criou o símbolo da missão Apolo 11. Uma outra curiosidade é que ele deixou de ser astronauta e virou comerciante logo que voltou à terra. Uma outra curiosidade que muitos não sabem é que não foi apenas a bandeira americana que ficou na lua. Eles também deixaram cerca de 100 outros itens. E entre eles uma placa gravada que dizia Talvez esse tenha sido o acontecimento com maior audiência da história e estima-se que cerca de 600 milhões de pessoas assistiram a transmissão ao vivo. Assim, apesar das inúmeras teorias conspiratórias, vale parabenizar esses três homens que marcaram a história humana para sempre. E que venham às próximas conquistas espaciais. E você, o que acha disso? Conhecia algum desses fatos? Tem uma visão diferente agora com essas informações? Deixe a sua opinião aqui nos comentários que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço. Eu fui! Um grande abraço.